Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um homem de 24 anos e uma mulher de 19. Segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam dentro de um carro de aplicativo. Durante uma abordagem policial, na bolsa da suspeita, a PM apreendeu porções semelhantes à droga e cerca de R$ 80. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola 380 com numeração raspada e 19 munições. Ele alegou para a polícia que anda armado porque teria dívida com o crime e que não podia andar desarmado para não morrer. Além disso, ele disse aos militares que faz a segurança de um indivíduo já conhecido pelos policiais. O homem e a mulher foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.